Elayne mora na rua Olimpiscote, no bairro São Cristóvão, e o asfalto colocado recentemente trouxe alguns incômodos por ainda não ter sido concluído corretamente. E assim, você vê que está soltando pedrinha, o carro passa, derrapa, meu irmão realmente mora aqui, ele usa a moto e às vezes vai estacionar e já está derrapando. Então assim, ficou um descaso muito grande, né? Aí a gente pergunta onde é que vai o dinheiro da população. Achei muito bom quando eu estava pondo, porque eu falei assim, que bom, porque a rua, o calçamento estava horrível, né? E quanta gente caiu aqui nessa rua. Então, achei ótimo, né? De desmeixer aí, mas... Tão pouco a desejar, né? As ruas João XXIII e Olimpiscote foram recapiadas há menos de dois meses. As obras dessas ruas fazem parte do projeto Promova, lançado em junho do ano passado. Segundo a Prefeitura de Ouro Preto, o intuito é reestruturar e recapiar cerca de 40 quilômetros na cidade. Para isso, foram investidos do orçamento municipal cerca de 26 milhões e meio. Essa empresa, ela ganhou mais de 20 milhões em obras no nosso município. Então, acho que ela tinha que ter máquinas, homens suficientes para poder arcar com toda essa demanda. A gente não pode deixar a comunidade aqui do São Cristóvão refém de uma empresa que está recebendo um recurso milionário do nosso município. Então, o que a gente quer é, nada mais, nada menos, conhecer esse projeto dessa obra, que a obra tenha planejamento e que tenha um término. Os moradores de São Cristóvão não merecem conviver com essas ruas Olimpiscote e João XXIII dessa forma como está. É vergonhoso. Elaine ainda aguada uma resposta dos responsáveis pelas obras. É que eles dêem uma posição para a gente que realmente vai ser feito. Uns falam que vai tirar, outros falam que vai continuar. Mas desse jeito que está, não pode. Se começou, tem que terminar.